Vem meu amor, deixa essa porta que é toda tua Vem meu amor, morar num palácio no meio da rua Vem, vem, tenho dinheiro pra gastar Muito carinho pra te dar Deixa a língua do povo falar, falar do Passamal Vem meu amor, deixa essa porta que é toda tua Vem meu amor, morar num palácio no meio da rua Vem, vem, tenho dinheiro pra gastar Muito carinho pra te dar Deixa a língua do povo falar, falar do Passamal Vem meu amor, vem estar essa boca que é toda tua Vem meu amor, morar num palácio no meio da rua Vem meu amor, deixar essa porta que é toda tua Vem meu amor, morar num palácio no meio da rua Vem, 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 vem,